Música Salve salve jovens, belezinha? Aqui é o Antz, mais um vídeo de Dark Souls aí, finalizando esse game aí. Que demais! Mais alguns vídeos e tá acabando pessoal. Vou mostrar meus equipamentos e vou dar destaque aqui pro Elmo, Sunlight Magroth. Ou referente a verme, luz solar, coisa desse tipo. Eu não entendi o que ele falou. Que aqui é a Tumba dos Gigantes e é um item essencial pra você passar essa fase pessoal. Então tá né? Pois a tela é muito escura e esse Elmo cria luz. Senão eu teria que sacrificar o escudo pra usar uma lanterna que a gente pega lá em Catacumbas. Que loucura! Mas a gente vai derrotar agora o Grande Nito. O primeiro dos mortos, né? Um dos lords aí que recebeu a chama primordial. Cê é o bichão mesmo, hein doido? E tá aí a animação dele. Tem até uma Converent que a gente oferece aí. Se eu não me engano, óleos parece pra ele. Um grande monstro de caveira, cheio de esqueletos pelo corpo, né? E você, Satanás? Mas não vai ser difícil, ele é muito fraco a magia. Então a dica aqui é usar magia, pessoal. E vamos derrotá-lo. Cuidado que ele vai usar outras... Como ele é um necromante, então ele vai usar caveiras como armas também, né? Então vamos tomar cuidado com isso aí. Bora lá. A animaçãozinha dele. A gente já perde uma boa quantidade de HP caindo, ó. Recuperamos. Já vou armar a magia aqui. Vamos esperar ele. Ele vai mandar primeiro uns esqueletos. Então fica bem ligeiro que... Ah lá, já começou a vir. Acabei o 1. Eita! Foi isso. Caramba! Nem sabia que ele fazia esse ataque aí. E outra, não sabia que toxicava. Agora, lascou mesmo. O maluco é brabo. E eu não tô nem com o item de reverter isso. Então, cara, peguei de surpresa, viu gente? Agora vocês já sabem. Tomando cuidado. Ai, de novo. Meu Deus. Pelo amor de... Cadê esse cara? Ele fica mandando essas caveirinhas aqui. Já tem três aqui. Por que eu não vou lá mais pro fundo, pessoal? Porque lá tem aquelas caveiras grandes. Aí, tá lá. Que beleza, ó. Contra-ataque das caveiras. Tem um couro dessas caveirinhas aqui. Mas, falando. Se você for mais lá pro fundo, tentar encontrar ele, o que vai acontecer? Vai ter uma daquelas caveiras gigante. Então isso vai atrapalhar mais ainda. Eu já tô todo atrapalhado aqui. Olha. Desestrutura totalmente aquele primeiro ataque. Vou me controlar aqui. Vamos lá. 609. Arrancamos dele. O bom é que ele ataca as próprias caveiras. Então, se as caveiras ficarem próximas dele, a gente não precisa se preocupar. Vamos atacando com nossas magias aqui. A nossa magia mais forte por enquanto. A gente tá com uma boa defesa física. Estamos com uma boa recuperação, assim, de veneno. Então, mesmo que a gente tá intoxicado, a gente consegue se recuperar bem. Não tá indo tanta energia. Continua atacando com suas magias aqui, ó. E ali, ó. Ele vai concentrar a explosão. Vamos indo pra trás aqui, ó. Olha lá. Matou as caveiras tudo. Então a gente começa a descarregar nossas magias. Começa. Vamos descarregar. Vou pra cima dele. O espalho. Eita. Mãe do céu. Olha aí. Eita porra. Ele tá morrendo já, gente. Minha espada também tem dano mágico. Olha lá. Derrotamos o Nito. Não, mas esse é muito fácil mesmo. Aí, pessoal. Não é difícil o game. Lógico que eu vacilei aqui. Tomei aquele ataque de surpresa. Me estruturou totalmente. Mas vocês viram que mesmo eu vacilando, passamos ele bem fácil. É verdade. Ele é muito fraco, a magia. Pegamos a alma dele. Conseguimos até um troféu pra matar ele. Por aqui tem um set. É, o set do Paladino. Que é um set muito bom. Apesar de ser um pouco pesado, ele tem uma boa defesa. Recomendo vocês usarem. E é isso aí, pessoal. Vamos acender a fogueira aqui. Derrotamos mais um boss. Não é difícil. Vocês podem ver. Pra quem fala que Dark é difícil, olha lá. Não é difícil. E olha que eu não sou um bom jogador de Dark. E vamos lá pro próximo chefe. Já tá chegando o final. Aguardo vocês lá na porta. Tudo bem? Vamos lá. Agora vai, pessoal. Cefio descamado, né? O traidor branquinho. A gente, a princípio, vamos ser derrotados. Mas a dica que eu dou pra vocês é essa aqui, ó. Peguem um dos seus anéis. Troquem por um desses aqui, ó. Ou o anel do sacrifício. Ou o anel do sacrifício raro. Porque a gente perde. É derrotado. Porém, a gente mantém a nossa humanidade. Ficamos vivos. E não perdemos nossas souls. Legal! Tudo bem que eu tô com poucas souls aqui. Mas eu só vou dar o exemplo. É uma dica que a gente dá aqui. É, ué. A gente vai atravessar o portal aqui. E aí tá ele. A princípio, ele é imortal, gente. Não adianta... Só se você tem um assinal de flechas e souls e magias boas aqui. Mas ele praticamente é imortal. Aqui, eu vou usar uma das minhas magias. Vai arrancar muito pouco, quer ver? 29, ó. Vocês sabem que minha magia arranca bastante dano nele. Tomando cuidado aqui, ele dá dano de curse. Então, eu tenho uma resistência à curse. Então, é bom vocês tomarem cuidado. Porque você morrer e ser amaldiçoado, é bom vocês terem aquele item que retira o curse. É a maldição. Vamos ser derrotados aqui, ó. Tô perdendo um bom dano aqui já. Tô sofrendo um bom dano, né? Já perdi. Vocês podem ver que o anel ali, ó. Vai me reviver. O anel se quebra. Não se preocupem, porque dentro do jogo há vários desses anéis. Não recomendo vocês usarem o tempo todo esse anel, porque praticamente não existe build com esse anel. Que merda. Já que é limitado o espaço de anéis, né? Os pessoal nos tendem dois dedos, né? Isso é incrível. Mas, a gente vai pra lá na cadeia lá de Dirk's Archives. A gente mata esse homem cobra. O engraçado é que a gente é preso com nossas armas. Isso é muito legal. Se você morrer com uma bazuca na mão, você ressuscita com a bazuca na mão ainda. Isso é legal. Sabia não? A gente mata ele aqui, ó. E pega uma chave com ele. Pegando a chave, a gente abre a cela. Dá andamento nas fases, que não é fácil. Até pra mago é bem complicado. Mago não, feiticeiro, né gente? Eu sismo que é mago, mas é feiticeiro. E é isso aí, pessoal. A gente vai lá derrotar agora o Seth. Agora sim, vamos derrotar ele. E de quebra pegamos uma espada pra feiticeiro. Belezinha, então? Bora lá derrotar o Seth. Isso aí, pessoal. Última parte de Seth, o descamado. Vamos derrotar ele agora, cortar sua cauda. Mas antes, vou mostrar meu Seth aqui, ó. Não mudou muito. Tá aqui, ó. Eu dou preferência à defesa física. Mas o mais importante é esse escudo que eu peguei. Eu vou usá-lo, né? Tá no mais 10. Que ele aumenta a regeneração de estâmina. Então, é praticamente o escudo do jogo. Pra quem quer ter uma regeneração rápida de estâmina, a pessoa sempre usa esse escudo. Eu vou preparar aqui minhas magias de cristais, que são as magias mais poderosas pra feiticeiro. A gente pegou lá com o velho Logan. Não o Logan. É esse Logan. É o velho Logan. O grande Logan, o chapéu grande. O feiticeiro do jogo aí. E o segredo é o seguinte. Deixa esse cara chegar próximo. E vamos correr lá pro fundo, lá. Lá pra cauda dele. Lembra do cristal que eu falei pra vocês que tinha que destruir? Olha lá ele ali, ó. Não ataca. Fica de frente com esse cristal que vamos fazer o Seth mesmo destruir o cristal. É isso que mantém ele imortal. Deixa o Godzilla chegar aqui perto. Tamanho do bicho. Eita porra. Tomando cuidado aqui. Se você for guerreiro, você vai usar as suas melhores espadas. Mas como a gente é feiticeiro, vamos usar magia. Não me diga. Porém, se você é guerreiro, não tem necessidade de pegar essa espada. Então vamos ter uma dificuldade extra aqui. A gente destruiu o cristal, hein? E agora a gente chega aqui e começa a disparar suas magias. Acertamos uma. Acertamos duas. Estamos indo bem. Temos que causar, acho que, mais ou menos uns 2.000, 2.500 de dano nele pra poder cortar a cauda. Olha lá. E aí, conseguimos, hein? Olha lá. Eu apertei rápido o botão aqui. O nome da espada é Moonlight Great Seward, né? Nome bonito, né? Se tiver um filho, põe esse nome em seu filho, porque ele vai adorar. Não, nada a ver, irmão. É uma espada boa pra feiticeiro. Arranca bastante dano, principalmente se você for inteligente. E agora a nossa missão é passar esse cidadão aqui. Ele tem uma certa resistência à magia, então talvez demore um pouquinho. Vamos tentar passar ele o mais rápido possível aí. Já fizemos a proeza de pegar de primeira essa espada. Porque normalmente demora um pouquinho, viu? Porque não é tão fácil assim, não. Um golpe de espada aqui vai explodir, ó. Olha, não arranca nem muito dano. O problema é o pó da explosão. Fica arrancando esse dano assim. Estou quase sendo amaldiçoado. Se você é amaldiçoado, você morre. A magia não pega, não sei o que acontece. Essa é que pegou, pelo menos. Usando a magia mais fraca, porque infelizmente acabou. Me torrei tudo na cauda desse bicho. Aqui, vou regenerar. Não vou usar Estus agora, não. Vou aproveitar pra... Poxa, se ele disparou... Aí, o laser passou por cima de mim, mano. Dá pra tomar um Estus aqui. Aí, quase fui. De novo. Já tá bravo comigo. Eu tô bravo. Tem o rabo dele. Tem um golpe nessa perna dele. Será que é isso aí? Também não tem. Vou ir pra trás aqui. Tomando cuidado. Vamos ver se eu consigo dar uns golpes de espada aqui nele. O problema é isso. Como ele é muito grande, você não sabe exatamente o que ele vai fazer. Eita, vou morrer, hein. Vai ser no Wicked Cat, cara. Caramba, quantas vidas tem esse bonequinho meu? Isso graças ao set que tem dano, bastante dano, contra dano físico, né? Então... Eu sei que o editor vai colocar aquela telinha azul de PC dando pau, né? Porque eu me enrolei. É claro. Então, já sabe. Ele colocou, provavelmente. Eu vou matar ele aqui no velho estilo feiticeiro, aqui nas minhas magias. Mas... Eu vou matar ele na espada mesmo, viu? Os cristais subindo. Quase morrendo. Vou pôr a espada e vou lá pra cima dele. Eu tenho um golpe. Eu errei. Vou pegar eu. Vai morrer. Aí, conseguimos. Conseguimos, gente. Aí. Derrotamos aí o descamado, né? O traidor da sua raça. E é isso aí, pessoal. Pegamos a alma dele também. Ladrão. A gente ganha um troféu, uma conquista. Pelo esse feito, né? Vamos ver. Ganhei, ó. Tá mostrando ali no cantinho da tela. E é isso aí, pessoal. Pessoal, críticas, sugestões, comentários, jogos que vocês querem ver aqui no canal. Por favor, comentem. Se você é novo aí no canal, deixa um like, um comentário, um xingamento, se quiser. Pra o YouTube identificar que você existe. Vou mostrar aqui a espada. No momento, ela não tá tão boa. Por causa que tem que fortalecer ela. E o item que a gente usa é as escamas de dragões, que são itens raros no game. Então, eu vou usar essa espada no final, na última batalha. Vocês vão me ver usando ela. Pessoal, valeu pelo apoio. Somos mais de mil inscritos. Deixem seus comentários e o like aí, por favor. Beleza, então, joias. Joia.